Netos podem sim receber pensão do INSS de seus avós, mas tem alguns detalhes que talvez você não saiba. Primeiro detalhe, esse pedido não será feito no INSS. Claro, vai ser feito no INSS, mas o INSS vai negar. Depois vai ser necessário judicializar, porque no INSS, conforme a reforma da Previdência, os netos subguarda, menor subguarda, na verdade, não possuem direito à pensão por morte. Agora, se você judicializar e comprovar a dependência econômica, anote aí nesse detalhe, dependência econômica, que o neto vivia, de fato, sustentado por aquele avô ou por aquela avó, que a guarda formal desse neto não pode ser só criado ali, cuidado na casa de voinha, de voinho, não. Tem que ter guarda mesmo, menor subguarda, tem que ter dependência econômica. Se a aposentadoria do avô for de uns 7 mil reais, é possível que seja o mesmo valor dado ao neto. Mas, na maioria das vezes, vai ser apenas 60% do valor. Então, você vai ter que fazer aí uma continha. Quando é que o neto fica com o valor inteiro da aposentadoria deixada pelo avô ou pela avó? Na verdade, não é a aposentadoria, tá? O benefício de aposentadoria serve como base para o cálculo da pensão, quando o neto, ele é inválido. E esse neto pode, inclusive, ser o maior inválido e terá direito ao benefício. Tem dúvidas sobre esse assunto? Comenta aqui. E para aprender mais sobre seus direitos no INSS, siga Explicando o INSS.